A questão da mulher é a mulher hoje em dia ser independente, criar seus filhos sozinha e querer ter um teto, porque muitas delas pagam aluguel. E ela sabe que pelo nosso movimento ela vai pra luta e ela vai conquistar o teto. A maioria hoje todas trabalham, muitas são separadas, entrou pelo movimento, de alguma forma, algum vizinho, algum parente, alguém comentou, e aprenderam a ser guerreiras. Aprendeu que o movimento do MTST não é só um movimento, a gente foca só no sem teto, é educação, é cultura, é igualdade. E igualdade. E o maior, como eu vou te dizer, a maioria dos nossos acampados são mulheres, são mais mulheres do que homens. No que que o movimento mudou a tua vida? Você tava dizendo, ah, abriu minha cabeça, essa fala que você fez que foi muito forte assim, quando a gente começou a conversar. o movimento, na verdade, meu marido que falou, ah, eu invadi ali, até então a gente não conhecia o MTST, não sabia que existia. Ah, invadi ali, fiz um barraco e falei, ah, vamos lá, não vou, imagina, de forma alguma, vou fazer o que lá? Né? Invadir, pense que é assim, entrar no terreno dos outros, tomar de conta. E aí passou uma semana, três semanas, eu resolvi conhecer, ir lá, ver o barraco que meu marido tinha feito, oito meses atrás. E aí eu fiz um pra mim também, comecei a ser acampada e passei a ser coordenadora, passei a tomar gosto, amar o movimento, vestir a camisa e não abro mão, se for pra me separar do meu esposo, eu separo, se eu tiver que, eu sei lá, eu vesti a camisa do movimento, né, e o movimento, ele mudou o meu jeito assim, totalmente. Certo, mudou o seu jeito, de que jeito? O meu jeito de expressar, o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, eu era uma pessoa muito ignorante, eu sempre queria estar certa, eu sempre fui uma pessoa mandona e eu mudei muito. Precisa ainda lapidar, porque cada dia na vida da gente é uma experiência, mas essa foi a, como que se diz? Pra mim, hoje, o movimento pra mim é tudo. Entendi. Se você tivesse que deixar uma mensagem pra quem não tem teto hoje em dia, que mensagem você falaria hoje, o que você diria a essas pessoas? Vem pra luta. Vem pra luta que é... Onde tem luta, tem conquista. Se você não lutar, você não vai conquistar. Se você ocupar, você vai ter onde morar.